Esse som aqui que a gente vai fazer Mandar beijo para os meus fãs Ivete B Completo sangalo, eternamente S Planeta sangalo Para esse da Ivete Vamos vocês, viu E a todos os fãs de Margarete Menezes Assim como eu São os bofos por essa maneira maravilhosa Beijo, galera Imagina o sol Que loucura é essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baião é carnaval No corredor da história Vitória, Lapinha Caminhos de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue e o vinho Pelo mangue, pelo orinho Atrás do trio Até o de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar E por sofá Que lá vem confusão Por isso chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Enchendo de alegria A praça e o poeta Diga lá! Ah, imagina só Que loucura Essa mistura A alegria, alegria É o estado Que chamamos Bahia De todos os cantos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval de todo o sol O corredor da história Vitória, lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Estorre o sangue e o vinho Pelo mangue, pelo orinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos de grande E podem rolar Por isso chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É a verdade Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Rainha Máxima Margarete Menezes Meu respeito a você, minha amiga Mulher, cantora maravilhosa Por isso chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É a verdade Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Viva o caramba da Bahia Poderosa Te amo Te amo Lá, lá, minha irmã Vê os meninos